Aquela mulher Ela é casada, porém é tratada de um modo qualquer Seu maior castigo foi ter se unido ao homem errado Quem ela adora passa as noites fora com outra mulher Nesta madrugada vi a luz acesa em sua janela Com certeza ela estava esperando seu amor chegar Enquanto ele vai dormir com outra e não liga pra ela Como eu gostaria de ser escolhido para o seu lugar Se eu pudesse entrar no coração daquela mulher Ela deixaria ninguém não lhe quer Este amor bandido que nunca foi seu Não quero ser apenas um amigo que está por perto Eu quero provar de coração aberto Que o homem certo pra ela sou eu Nesta madrugada vi a luz acesa em sua janela Com certeza ela estava esperando seu amor chegar Enquanto ele vai dormir com outra e não liga pra ela Como eu gostaria Como eu gostaria de ser escolhido para o seu lugar Se eu pudesse entrar no coração daquela mulher Ela deixaria ninguém não lhe quer Este amor bandido que nunca foi seu Eu não quero ser apenas um amigo que está por perto Eu quero provar de coração aberto Que o homem certo pra ela sou eu